Nem tudo o que brilha é ouro e nem todas as ofertas de agências imobiliárias são tão boas quanto parecem. Ei, quer saber o que as imobiliárias estão escondendo de nós? Aqui estão alguns dos truques que você deve saber antes de alugar ou mesmo comprar uma casa nova. Um dos truques mais incríveis que os corretores usam é a lente grande-angular. O problema é que esse tipo de lente pode ampliar visualmente o espaço e fazer um quarto minúsculo parecer muito mais espaçoso. Se você simplesmente pesquisar no Google algo como lente grande-angular para fotografia imobiliária, você verá muitas ofertas online. Desta forma, os corretores não perdem a chance de fazer com que o imóvel que precisam vender pareça mais espaçoso. Todos nós gostamos de fotos de alta qualidade, e elas certamente parecem atraentes. Mas no caso de fotos de imóveis online, você deve considerar a possibilidade de verificar as ofertas com fotos de menor qualidade. Você se arrisca a ficar encantado pelas fotos lindas online em um primeiro momento, e depois ficar desapontado quando ao ver o imóvel pessoalmente. Sim, em 2023, até mesmo um apartamento pode te enganar. Portanto, tenha cuidado. Existem mais truques por trás das fotos de apartamentos online. Às vezes, os agentes podem photoshopar os móveis nas fotos. Por exemplo, a sala está vazia, mas nas fotos você pode ver um belo sofá, mesa de café e outras coisas. Às vezes, os corretores fazem isso para visualizar o que você pode potencialmente fazer com o apartamento se o alugar ou comprar. Portanto, se você encontrar um apartamento mobiliado e sofisticado online, não existe em fazer algumas perguntas extras ao corretor de imóveis. Caso contrário, a diferença entre a expectativa e a realidade pode ser muito grande. Algumas coisas podem parecer limpas, e às vezes as manchas podem ser totalmente invisíveis. Por exemplo, em tecidos mais escuros. O corretor de imóveis pode tentar convencê-lo de que este sofá é novo, mas se você tiver dúvidas, tem um truque que pode ajudá-lo. Use um detector de luz negra. Ele pode ajudar a detectar manchas, percevejos e muitas outras coisas indesejadas enquanto você estiver fazendo a vistoria do apartamento. Há muitas opções acessíveis online como esta. Se tiver muita madeira no apartamento, isso é ótimo, pois é um material natural. Além disso, parece chique. Entretanto, qualquer madeira pode ter problemas ocultos. Por exemplo, um alto nível de umidade, o que pode levar a toda uma série de consequências desagradáveis como o mofo. Para ter certeza de que não há nenhum problema com a madeira no apartamento, você pode querer verificar o nível de umidade com uma ferramenta especial como este medidor de umidade da madeira. Ele pode ajudar a identificar problemas ocultos e a economizar em reparos potencialmente caros. Às vezes, os corretores de imóveis confiam mais na psicologia do que em truques sofisticados. Veja só, tem muitas coisas às quais prestamos atenção quando estamos em um novo lugar. O olfato tem uma conexão estreita com nossas emoções em geral. E nossas emoções têm uma forte ligação com o como você gasta. Foi realizado um experimento tentando descobrir como os odores influenciam o comportamento dos clientes. Os pesquisadores colocaram três opções neste experimento. Sem cheiro, um cheiro simples e um cheiro complexo. Durante 18 dias, eles observaram os clientes em uma loja de decorações domésticas. O estudo provou que os 100 clientes que compraram em uma loja com um cheiro simples de laranja gastaram cerca de 20% a mais do que o normal. Você vê onde quero chegar? Este truque do cheiro também pode ser usado para imóveis. O apartamento que você está visitando pode ser um tanto mal cuidado e não ter a classe que você gostaria. Mas se o cheiro no apartamento for agradável, é provável que você subconscientemente o perceba como um lugar agradável. Então, os agentes imobiliários estão perfeitamente cientes disso. Às vezes, eles usam difusores e outras coisas para deixar o lugar mais aconchegante com um cheiro agradável e fazer com que pareça mais atraente. Mas tenha cuidado. Um cheiro muito forte e artificial pode estar lá para esconder algo desagradável, como odores de esgoto. Eca! Digamos que o cheiro do difusor no apartamento é tão forte que o deixa desconfiado. Neste caso, você pode querer verificar o local um pouco mais cuidadosamente para ter certeza de que o corretor de imóveis apenas exagerou ao usar o perfume e não há nada desagradável para esconder ou encobrir. Pode ser difícil verificar tudo a olho nu, mas felizmente muitos dispositivos no mercado farão o trabalho sujo por você. Um detector de mofo pode vir a ser útil. Além disso, estes dispositivos têm uma ampla gama de outras aplicações. Por exemplo, este pequeno equipamento pode detectar e exibir a umidade do ambiente para ajudar os usuários a entender a situação. Ele também fornece monitoramento em tempo real e exibição em tempo real da concentração de dióxido de carbono por metro cúbico. Perfeito! Às vezes você não está sozinho quando está visitando um apartamento que seu agente imobiliário oferece. E se eu te disser que as pessoas que vieram para dar uma olhada no mesmo apartamento podem ser falsas? Quero dizer, as pessoas são reais com certeza, mas não vão comprar este lugar. Aparentemente, podem existir falsos interessados no lugar. Estas são as pessoas que são destinadas a criar uma ilusão de concorrência ou de escassez. O verdadeiro objetivo do porquê estão aqui é evocar o interesse imediato. Desta forma, o potencial comprador tem que agir mais rapidamente para não perder a oportunidade. Assim, ele não negociará por um preço mais baixo e será pressionado a assinar os documentos o mais rápido possível. Uma casa europeia média pode sobreviver por até 400 anos, pois é feita de tijolos. Nos Estados Unidos, ao contrário, muitas casas são de madeira, o que significa que não durarão tanto tempo e precisarão de reparos constantes. As casas de madeira são uma coisa comum nos Estados Unidos devido à abundância de florestas. Mas há um lado negativo. A madeira é super vulnerável quando se trata de infestação. Insetos. Enquanto alguns corretores de imóveis são honestos sobre problemas potenciais, incluindo este, outros preferem esconder esta informação. Mas há alguns sinais de que a casa já foi infestada. Primeiro, está vendo estes pequenos buracos nas paredes? Isso é uma bandeira vermelha. O mesmo vale para tintas descascando e pisos que rangem. Nossa! Algumas casas podem ter uma má reputação. Estou falando de propriedade estigmatizada. Tais casas estão associadas a eventos negativos. Estes podem ser eventos criminosos ou mesmo rumores de assombração. Mesmo que estes eventos possam ser apenas boatos, ainda assim mantém os inquilinos e compradores longe. A questão é que as leis estaduais variam quanto a se o vendedor deve ou não revelar este tipo de boato. Os corretores também podem optar por não revelar essas informações. Portanto, tome cuidado se uma casa que você está planejando comprar for muito barata. Algo que você não sabe pode ter acontecido lá. Os detalhes são essenciais, especialmente se você estiver planejando comprar algo tão caro quanto uma casa. Infelizmente, alguns agentes imobiliários conscientemente fecham os olhos para detalhes que podem vir a ser essenciais. Por exemplo, eles podem nunca mencionar alguma rachadura ocasional nas paredes. Embora algumas delas possam ser insignificantes e se formarem por causa de problemas térmicos e de umidade. Outras rachaduras mais estruturais podem ser realmente sérias. É assim que você pode dizer se uma rachadura é estrutural. Elas aparecem em um ângulo de 45 graus, são dentadas e são tipicamente mais largas na parte superior. Todas essas bandeiras vermelhas são um verdadeiro sinal de que a construção está caindo. Por falar em estruturas mais novas, elas também não são perfeitas. Costumava levar mais tempo para construir uma casa, mas o ritmo de construção mudou significativamente. Isso definitivamente influenciou na qualidade das casas mais novas. Mesmo que você esteja escolhendo uma casa nova, você ainda tem que estar no modo detetive para ter certeza de que a casa que você quer comprar não vai desmoronar em alguns anos. Portanto, da próxima vez que você for visitar um local para morar, certifique-se de que a alvenaria não seja mal feita, que a carpintaria não esteja deformada e que as escadas estejam bem seguras. Além disso, não caia na fantasia do design. Um bom designer pode criar uma casa milagrosa com os materiais mais baratos, mas esse design não durará muito tempo. É mais seguro escolher um design mais simples com boa qualidade e acrescentar seu próprio toque artístico quando você se mudar para o local. Tchau! Tchau! Tchau!